Foi 5, foi 5, é contado certinho, foi 5 pt, pô. Não adianta fazer moita, pô, os caras tão dando negócio. Vai, Rabosa, vai. Pô, ela te vai expirar, meiaça. Peraí, chat, meu joystick tá travando aqui. Deixa eu pegar minha luvinha, meu boneco fica parando do nada, velho. Deixa eu pegar minha luvinha.